E aí pessoal, beleza? Estamos com mais um unboxing agora. Mais uma placa de captura. Antigamente, na primeira vez, eu fazia as capturas dos meus vídeos com esse camarada aqui. Uma placa de captura da Avermedia. Só que ela é por USB. Então ela não é qualquer placa. Ela grava em 4K a 30fps. É o máximo que ela aceita. E é uma boa placa. Só que ultimamente ela vem me deixando na mão. Aí adquiri essa daqui, que é da China. Ela apesar de ser 4K, mas eu estou utilizando ela para jogos 1080p. Estou gravando 1080p. Full HD, né? E agora essa 4K 60 aqui. Os meus jogos de Playstation 5. E Xbox Series S. Que é os jogos mais modernos da geração. E alguns também. Dependendo da situação, eu gravo em 4K os videogames antigos. Beleza? Vamos embora. Aqui a caixa é muito bem feita. Essa aqui é uma marca bem conceituada no mercado. Tem bastante conceito, né? 4K a 60 HDR. 240. HHz. A PCI Express. Deixa eu andar aí ao gato. Umas marcas top de linha. E ela tem a saída entrada e a saída apenas de... E não é uma placa assim muito moderna. Portanto que aqui, ó. Ela está... Então pessoal, toma aqui. Tinha acabado a bateria da GoPro. Vamos continuar aqui com o unboxing. Aqui tem o manual dela. Óbvio que hoje em dia, como eu falei. Existem placas de captura melhores ainda que essa. Mas mais modernas. Eu vou mostrar no vídeo. Pelo menos a foto da que eu pretendo ter no futuro. Mas por enquanto ela está muito cara ainda. Ela é lançamento. Acho que nem no Brasil tem ainda. Só tem nos Estados Unidos. Um nozinho básico. Tem até um... Sei lá que isso aqui. Acho que é um Dzinho. Para colar. Aqui está a placa. Um pouco a gente olha para ela. Vamos ver o que vem de acessório. Interessante que vem dizendo. Tipo um manual aqui. Na caixa. Vamos colocar a nossa placa. Vamos ver o que vem de acessório. Vamos ver o que vem de acessório. Vamos ver o que vem de acessório. Tipo um espelho aqui diferente. E esse aqui. Esse espelho aqui. Acabar HDMI. Já tem um monte. Só. A placa. E esse... o espelho aqui. É. E para a placa. Propiamente dita. E. E. É o gato Entrada, saída Basicão, sem muito mistério Só encaixar E vamos Tem que instalar os drives, óbvio E começar a desfrutar dela Beleza Vamos lá para o computador Encaixar ela e testar Então pessoal, estamos aqui com a nossa placa conectada Vocês podem ver que ela está embaixo da Da Placa da China Que é a que está brilhando mais forte Ali embaixo está o gato A ideia é A placa da China Usar os consoles antigos E o Nintendo Switch Que é 1080p E a placa utilizar Os Jogos, os consoles mais Modernos Que é o Playstation 5 O Xbox Series O outro que seja O HDMI 2.1 mais potente Ok Tem uma outra que é o que eu quero adquirir Essa placa aqui Por enquanto ela vai Eu vou ficar com ela com alguns anos Mas aí A minha ideia é Essa outra que eu vou mostrar agora Seria essa nova Da Avermedia A última lançada é a GC573 Se não me engano Agora essa GC575 A 4K 2.1 Ela O bypass dela é 4K 144 Hz Que é já da nova geração Isso daí Mas Isso é só o bypass O bypass O que é bypass É ao mesmo tempo Que ela transmite Ela grava e transmite Então ela só transmite A mesma coisa que o Play 5 Transmitir E ela grava em 4K 60 Mesmo que você coloque um jogo De 4K 120 FPS Ele vai gravar Ou transmitir 4K 60 Ok Ela é própria Para a HDMI 2.1 Que é a banda Uma banda De extrema velocidade Que é o que atinge Hoje em dia Os 4K Beleza Então vamos lá Vamos ver como é que ela se comporta Com o nosso Play 5 Pode ver aqui Que o nosso Alan Wake 2 Hoje eu volto a jogar Porque eu estou fissurado Em Black Mithril Kong E Dead Space Você terminou no Dead Space E eu começo a jogar Voltar a jogar aqui Alan Wake 2 O Alan Wake 2 O bravo é que o Alan Wake 2 Tem muito segredo Beleza Então beleza pessoal Obrigado quem assistiu Valeu O